O Encartaz viu e recomenda. Farnese de Andrade foi um artista plástico que buscava exprimir o inconsciente nos objetos que criava. Teve grande projeção nos anos de 1970 e depois foi inexplicavelmente esquecido. Trechos da sua vida e aspectos do seu processo criativo estão na peça Farnese de Saudade, em cartaz na Caixa Cultural, na Praça da Sé, de quinta a domingo, às 19h15. A entrada é franca. Anote aí o Encartaz, é quinta-feira, meio-dia, aqui na TV Aberta.